A meninada tá arrochando aí, né? Nas bexigas. Ô, galera, dá uma olhada. A rapaziada tá aí com força, trabalhando é todo vapor, por do sol. Olha aí. Vai chegar o bolo. Vamos ver se o bolo vai chegar aí, como é que vai ficar. Vamos aí, vamos ver a mesa ali dos come e bebe, ainda vai vim. A mesa tá preparada, ó. Só tá faltando. Ô, que lindo, hein? Tá chegando novidade. Falei que ia mostrar a mesa pra galera, deixa eu mostrar aqui. Malene, olha a mesa. Daqui a pouco aí em cima tá lotado o que comer. Dá uma olhada aí. Olha os bonecos. Tem uma menininha e um menininho, né? Aí ninguém sabe ainda que é surpresa, né? Chama Chá Revelação. Aí na hora é que vai descobrir se vai ser menininho ou uma mulher. A galera tá todo vapor aí. Oi! Oi! Todo mundo trabalhando e a noite tá chegando. O negócio tá arrochado, porque o tempo tá esgotando. E a galera tá aí todo vapor pra ver se entrega a obra no horário certo. Mas vai entregar. As meninas ali tem potência, hein? Não entra não. Entra na instrução do profissional aí. Nossa, mas já tá ficando show. Fala, meu patrão. O que você deseja de mim aí? A caixa vermelha que você pegou em cima da mesa. O que você deseja de mim aí?